Estamos de volta com o nosso J.A.E. Para muitos, o feriado da Semana Santa já começa hoje e Maceió é uma das capitais do Nordeste que mais recebe turistas nesta época do ano. A expectativa do setor hoteleiro é de que a ocupação ultrapasse os 85%. É no fim da tarde que eles chegam dos passeios. Encantados com as belezas naturais, retornam com frequência sempre que estão de férias ou para aproveitar um feriadão. Seu Carlos está aqui pela quarta vez e pretende voltar. A terra é muito boa, né? Muito gostosa aqui. Bem convidativa, né? Hoje, agora, semana mesmo, vem um casal amigo nosso conosco. Provavelmente, ano que vem, estaremos de novo. Ou seja, as praias realmente atraem. Muito bonito, muito gostoso. Todas elas, né? Sempre que puder. Voltarei, com certeza. A gente está de férias, né? E a gente acabou escolhendo aqui, porque já conheciam outros lugares e conheciam a Maceió. Mas já tem ideia de como são as praias e tudo mais. Agora sim, porque a gente já foi a algumas praias e todas são muito lindas. Está valendo a pena pra ser? Muito. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas, várias ações estão sendo desenvolvidas para atrair e facilitar o acesso de turistas ao Estado. Olha, a gente tem focado muito o nosso trabalho em malha aérea. O país, como um todo, vive uma crise na situação aérea, com companhias fechando, inclusive. A gente tem perdido alguns voos e o que a gente está conseguindo, através de grandes negociações com as outras companhias, é recuperar os voos que foram perdidos. Então, esse tem sido a tônica da nossa energia, do nosso trabalho, recuperar a malha aérea e já deu resultado. Porque, segundo os dados da Infraero, essa Páscoa vai ter um volume 2% maior do que o ano passado. E isso é um volume muito grande, porque a gente já vem num crescimento ano após ano. Segundo o diretor comercial da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Alagoas, em todo o Estado são quase 36 mil leitos. Só em Maceió, são 19 mil. Ele diz que, apesar do crescimento da rede hoteleira, este ano houve uma queda de 5% no número de hospedagens para este feriado. Mesmo assim, o setor comemora a ocupação de 85%. Vem com uma forma positiva, sim, vindo de novos hotéis, crescimento para a economia. Mas nos preocupa a quantidade crescente que tem no momento em que o país passou por uma grande crise. E nos preocupa porque nos dá a responsabilidade de investimento maior no turismo. Em divulgação, divulgação, divulgação e infraestrutura, cuidando para que o nosso produto esteja melhor preparado aqui para o nosso turismo. Para que não ocorra com diversos outros estados que tiveram um grande crescimento de hotelaria. Não teve esse alinhamento com os investimentos para que se garanta que o mercado capte a quantidade de turistas. E depois, esses hotéis fecharam, perdessem o emprego, perderam-se empresas. De acordo com a Infraero, Alagoas deve receber nos próximos dias 28 mil passageiros. O estado é um dos principais destinos turísticos do Brasil e o segundo do Nordeste. Ainda de acordo com a CDTour, o setor hoteleiro caminha na contramão da crise. Sem dúvida, a gente inaugurou muitos hotéis nesses últimos anos. A capacidade hoteleira do nosso estado praticamente dobrou em 5, 6 anos. Isso trouxe a nós uma responsabilidade muito grande, mas a gente continua tendo das taxas de ocupação as maiores do Nordeste. Eu acredito que para a Páscoa, inclusive, eu não completei a minha pesquisa, mas a gente tem hoje pelo menos uma das três maiores taxas de ocupação do Nordeste. Então, isso é somando com a vinda maior de passageiros pelo aeroporto e turistas que vêm via rodoviário, é o que eu digo, a gente tem sem dúvida como afirmar que Alagoas tem recebido, sim, mais turistas. Profissionais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas estão no bairro do Pinheiro trabalhando para acelerar a concessão das escrituras aos donos dos imóveis das áreas de risco. 120 imóveis deverão ser visitados nos próximos dias. Os arquitetos Medem avaliam para fazer a planta técnica da casa. Este trabalho faz parte do programa Posse Legal. O objetivo é acelerar a concessão das escrituras aos donos dos imóveis que estão nas áreas de risco do bairro do Pinheiro. Não precisa se cadastrar junto ao Conselho de Arquitetura e sim junto ao Tribunal de Justiça no programa Posse Legal. Quem faz a seleção das famílias que vão ser beneficiadas por esse serviço é o próprio TJ. Nesse primeiro momento estão sendo atendidas as famílias da área vermelha, aquelas que precisam de alguma forma desocupar os imóveis. Mas para ter acesso ao aluguel social, precisa ter a posse dele. Então, a equipe de arquitetos, ao total de oito, está em campo para fazer o levantamento arquitetônico da casa e levar isso para o pessoal do TJ para que eles juntem ao cartão e façam a regularização. Os profissionais devem visitar 120 casas do bairro nos próximos dias. Para receber a vistoria, os moradores precisam fazer o cadastro do aluguel social, informando que não tem o documento legal da casa. Foi o que Cássia fez e já recebeu a visita dos arquitetos na manhã de hoje. A gente não tem documento. A gente tem a posse através do uso do capião, mas não tem documento. E agora, para ter acesso ao aluguel social, se necessário, precisa do documento? Isso. A necessidade agora é o documento, né? E é o que a gente está buscando. Dona Benedita mora na Vila da Casal há 45 anos. Aos 82, a aposentada se emociona sempre que fala em deixar a casa. Mas reconhece que é necessário. Foi à Igreja Batista do Pinheiro e realizou o cadastro. Nós fomos fazer o posse legal e já vieram aqui o Ministério Público, já fizemos. E agora vocês vinham, a arquitetura vinha que era para fazer, eu acho que é a planta da casa, porque já reformamos muita coisa. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras informações e as nossas reportagens, você pode conferir no nosso portal, o OP9. Eu te desejo uma excelente noite de quinta-feira e te espero amanhã, sexta-feira, feriado, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.